Como é que é, malta do aço? Hoje vamos dar início a um novo tema que eu vou chamar o Naberra. É um tema que vamos usar agora no inverno, não vai dar para andar a filmar na rua, etc. Então vamos arranjar temas para eu conseguir comunicar convosco. E esse tema vai ser o Naberra, vai ser assuntos que estejam Naberra nessa semana. Não quer dizer que seja carros, motos, informática, notícias, política, o que quer que seja. O que vocês me sugerirem ou que acharem que querem ouvir a minha opinião, eu vou lançar o vídeo nessa semana falando desse assunto. Eu nunca tomei essa costela de influencer, apesar de muitos de vocês comentarem nos meus vídeos e dizerem que as minhas plataformas, minhas redes sociais já estão num patamar que eu já poderei ser denominado ou identificado como um influencer. Nunca me achei isso, mas se calhar agora com este tema vou dar a minha opinião e poderei ser, vá lá, rotulado de influencer. Não é que eu me acho, mas vou assumir agora essa costela. E qual é o primeiro tema que eu vou usar agora no Naberra? Aqui o youtuber, tenho aqui uma cábula, que é o Mikai Litvin, puxou fogo ao seu Mercedes GT 63 S. Eu tenho aqui o meu, o meu não, nem é meu, o tablet da minha filha, onde a gente consegue ver o homem a regar o Mercedes, rega o interior, rega o exterior, faz 30 por uma linha a regar o carro. Depois, vai até um grelhador, faz um churrasco, come umas salchichas e no fim, a telha puxa fogo ao rastilho, que por sua vez vai até ao AMG e põe, epá, e põe este carro a arder. Malta, nisto, olhem só esta pérola, esta pérola aqui a arder, pá, é, custa, custa a brava ver isto. Depois vai-se embora, abandona ali o carro a arder e vai-se embora num lado, num lado, acho que isto é um lado, um lado antigo, de forma a enxuvalhar, vá lá, a marca. E um modelo em si. Isto acontece porquê? Porque, segundo o que eu andei a ler, ele teve uma série de reclamações à marca, a marca enrolou, não se chegava à frente, pá, e eles não se entenderam relativamente às avarias, às queixas que ele afirmava ter. Agora, o que é que eu quero dar a minha opinião aqui a nível de... deste... para já é um insulto à marca. Independentemente de todas as queixas, pá, puxar fogo à marca é... À marca ou ao carro poderá ser um insulto, por isso é que em muitos países manifestantes puxam fogo às bandeiras. É uma forma de insulto. Eu não sei as consequências que a marca vai fazer, se vai pôr o homem em tribunal, se vai... não sei. Mas eu não acho a forma mais correta de fazer valer vá à sua opinião ou à sua manifestação. Primeiro, porque um homem se tem capacidade financeira para ter um carro destes, e se vocês seguirem as redes sociais do homem veem que ele tem uma boa capacidade financeira, que certamente tinha muito dinheiro para investir em bons advogados e qualquer que fosse a queixa dele, em tribunal, se resolvia. Portanto, falta de dinheiro não era. Depois, atendendo ao valor do carro... Malta, vocês têm ideia? Ou vocês têm ideia? Nós não vivemos num país muito rico. Mas o valor daquele carro... Quantos carros comprava para famílias que precisam de um carro para trabalhar, de um carro para levar os filhos à escola, de um carro para ser as suas pernas? Aquele carro comprava muitos carros. Aquele carro vendido alimentava muitas famílias. Ele está ali, literalmente, a queimar dinheiro. A fama faz mal a muita gente. E aqui está um bom exemplo disso. Ele está a queimar ali paletes de dinheiro que alimentava muita gente. Está a queimar um carro que, vendido, dava carros para muita gente. E não é, sem dúvida, a melhor maneira. Acho eu. Eu não sou nada apologista de youtubers que mandam telefones pela janela. Partem coisas. Muito menos puxar fogo a um carro, puxar fogo a um bem. Que, pá, é muito dinheiro que faz falta a muita gente. E agora também queria puxar aqui outra vertente. Será que, será que, e é uma pergunta que eu faço a vocês para deixarem aí nos comentários, este puxar de fogo a um carro vai inteiramente sair do bolso dele? Será que não temos aqui uma outra marca com outro modelo que lhe disse assim, meu amigo, tu fazes um vídeo a puxar fogo a esse carro e a gente espera uns mozinhos e depois patrocinamos-te um outro carro, de uma outra marca, para tu fazeres um conteúdo e substituíres esse carro. Dá-lhe pensar, poderá, poderá ser aqui uma coisa que, pá, que eu, que vá acontecer. Porque mesmo que eu tivesse muito dinheiro, sei-se, pá, e o euro ou milhões, aí, pá, leites de dinheiro acumulados dos acumulados dos acumulados, e eu ficasse indignado com algum carro meu ou com alguma marca, eu tenho amor demais, pá, ao dinheiro e ao esforço que se tem que ter para ter dinheiro, que, independentemente de ter muito, ou me sair muito, ou ficar rico do dia para a noite, eu dificilmente puxava fogo a tanto dinheiro, mas muito dificilmente. Portanto, será que, no meio deste jogo todo publicitário, que isto não deixa de ser um jogo publicitário para eu lançar o vídeo, o vídeo já tem, neste momento, 11 milhões de visualizações, em 3, 4 dias, imagina quanto é que isto não vai fazer, quando começar assim nos jornais e tudo, vai fazer milhões e milhões de visualizações, e trata-se tudo de uma publicidade. Mas será que não há aqui um jogo de interesses por trás de outra marca? Não quer dizer que haja, é uma suposição minha. Será que não há aqui mais qualquer coisa por trás? Digam-me aí nos comentários qual é a vossa opinião. Se acham bem o homem ter puxado fogo ao carro e fazer ali esparrachar ali na marca, que aqueles não valem nada, segundo a opinião dele. Se acham que ele fez mal, porque não é assim que se tratam os problemas, e é muito dinheiro para jogar fora. Se acham que há aí um interesse de uma outra marca por trás para jogar aqui com esta má publicidade de uma e boa publicidade de outra. Ok? Deixem-me aí também nos comentários um tema que queiram que eu aborde no Naberra, seja o que for, ver com o YouTube, ver com política, ver com televisão, ver com o que for. O que estiver Naberra, a gente aborda aqui no novo Naberra. Eu despeço-me. Um grande abraço, malta. Comentem aí o que é que vocês acham. Esta é a minha opinião. Tu tens a tua, eu tenho a minha. Eu respeito a tua, tu respeitas a minha. Esta é só a minha opinião e nada mais que isso. Gás! Tchau! Tchau!